Eu tenho medo, você não pega mais na minha mão Morro de medo, que medo eu tenho que dar sorrido Eu tô com medo, daquele carro na contramão Morro de medo, que medo eu tenho que dar sorrido Eu sou o rio, você é o mar Nosso encontro é boca Você é flor, eu sou o beija-flor Nosso encontro é boca Eu tenho medo, vivo no olho do furacão Morro de medo, que medo eu tenho daquele carro Estou com medo, medo do fogo desta paixão Morro de medo, que medo eu tenho que assombração Eu sou o frio, você é o calor Nosso encontro é choque térmico Eu sou o cio, você é do amor Nosso encontro é evitérmico Eu tenho medo, você não pega mais na minha mão Morro de medo, que medo eu tenho da solidão Eu tenho medo, você não pega mais na minha mão Morro de medo, que medo eu tenho da solidão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto